Olá pessoal, meu nome é Juliana de Castro Santos, eu sou estudante de Química e eu faço parte do PIBID. O meu trabalho no PIBID está sendo voltado para a importância da história da ciência no ensino do modelo atômico de Bohr. Isso porque esse modelo em questão costuma causar divergências e incompreensões no ensino médio. Por se tratar de um modelo mais avançado, com a física mais desenvolvida, os estudantes em geral costumam apresentar certos graus de dificuldade que precisam ser trabalhados pelos professores com o intuito de aperfeiçoar e promover o ensino cada vez mais claro, sistemático e eficaz. E é aí que entra a utilização da história da ciência como base do exercício de ensino e aprendizagem. Isso porque com a não contextualização do conteúdo com o momento histórico ao qual se é inserido e com os estudos que fundamentaram, as ideias utilizadas nos modelos atômicos, principalmente no modelo atômico de Bohr, se tornam inatingíveis, contribuindo assim para a não compreensão do conteúdo por parte dos estudantes. Então, tornar claro a importância da experimentação para a construção desse modelo, bem como os conhecimentos adquiridos por Bohr no contexto histórico ao qual ele está inserido, se torna extremamente necessário para a compreensão mais sistemática do conteúdo. Então, contextualizar as descobertas que fundamentaram o modelo atômico de Bohr é uma forma de tornar o ensino mais fluido, mais claro, mais eficaz. É uma maneira de promover, é uma aprendizagem mais sistemática, contribuindo assim para uma nova concepção acerca desse modelo atômico. E eu acredito que a história da ciência é essa ferramenta necessária para tornar esse processo de aprendizagem mais conciso, mais claro. E a partir disso, eu pude aplicar uma sequência de dados que é uma turma do primeiro ano sobre os modelos atômicos, utilizando a história da ciência para a contextualização desses modelos, principalmente do modelo atômico de Bohr. E com isso, eu acabei percebendo a importância dessa contextualização para o ensino mais claro, mais eficaz, mais sistemático. Isso porque ao apresentar o contexto histórico ao qual Bohr estava inserido e os estudos que o levaram a propor o seu modelo atômico, eu pude ajudar os estudantes a construírem uma linha de raciocínio mais sistemática, mais organizada, impulsionando-os também a enxergar a contribuição de cada acontecimento histórico separadamente para a formulação final desse modelo atômico. E com isso, o meu objetivo foi fazer com que eles entendessem é que a ciência é algo gradual, né? Nada acontece de uma hora para a outra em um estalar de dedos e um piscar de olhos, né? A ciência é construída gradualmente. E com base nos dados que eu ainda estou obtendo nessa sequência didática, né? Ou seja, no aprendizado desses estudantes, eu já pude perceber a importância dessa contextualização no ensino do modelo atômico de Bohr. E a partir disso, me baseando nessa sequência didática que foi aplicada, mas mais especificamente, né, no ensino do modelo atômico de Bohr, eu resolvi começar a escrever um artigo sobre a importância da história da ciência no ensino desse modelo atômico, com o objetivo de contribuir positivamente para esse processo de ensino-aprendizagem e também, né, para explicitar a importância da contextualização no ensino de ciências. Então, esse artigo ainda está sendo escrito, mas ele tem como objetivo principal, é trazer à tona essa importância da contextualização, né, no ensino do modelo atômico de Bohr. E esse é o objetivo do meu trabalho, evidenciar a importância da história da ciência no ensino do modelo atômico de Bohr, com o intuito de construir uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma linha de ensino-aprendizagem mais organizada. Evidenciando também, né, o fato de que a ciência não é algo estático, a ciência está em constante transformação, a ciência está em constante evolução, a ciência é construída, né, no decorrer do tempo. E a história da ciência é um forte aliado para tornar tudo isso mais claro. Obrigada.